O suporte, o acompanhamento de um profissional, ele é... Não vou dizer que ele seja indispensável em todos os casos, mas o resultado é muito maior. Vou dar um exemplo, tá? Eu tô começando a divulgar essa semana também um treinamento online sobre como eliminar distrações. Treinamento bem simples, um ticket baixo, assim, voltado especificamente pra isso. O conteúdo que eu vou passar lá, exceto algumas tabelas, alguns materiais complementares, o conteúdo tá de graça no meu Instagram. Quem quiser pegar e assistir, fica, vai lá. Só que, acontece que no treinamento eu tenho uma organização daquele conteúdo. Eu tenho a minha experiência, eu tô disponível pra tirar dúvidas ao vivo. Eu tenho um direcionamento pra aquelas pessoas, né? Então, deixo bem claro, assim, quem quiser saber o que eu sei sobre distrações, vai no meu perfil e olha, tá lá. Só que tu vai levar muito mais tempo, tu vai te confundir com as informações, talvez não vai tirar algumas dúvidas. Então, esse suporte profissional, ele faz a diferença. Ele otimiza o resultado, né? Tanto que quando a gente começou, a gente, mesmo com treinamento, a gente foi olhar outras coisas no YouTube, e aquilo tava confundindo a gente. Mesmo a gente tendo direcionamento, a gente ainda tava escolhendo dar uma olhada por fora. Sim. Mas, quando a gente viu que realmente o treinamento era uma base pra seguir até um certo ponto, a gente se manteve por ali, né? Sim. E uma coisa também sobre tu conhecer o produto que tu vai entregar, a gente acredita muito que tu tem que... é necessário tu vender algo que tu acredita naquele produto de fato, né? Claro, com certeza. Com certeza. Que já tem uma... como nas plataformas até... posso falar o nome das plataformas aqui? Pode, tranquilo. Tem a Hotmart, você não sabe? A Luz, Monetize, né? Sim, sim. Essas plataformas aí onde são hospedados esses produtos, né? E lá tem a avaliação, tem a temperatura, né? Quente e frio, que é o quanto esse produto é vendido. Mas aí tu... se tu avaliar por ali, é muito importante. Tu vai saber se esse produto realmente é um produto de qualidade, de confiança, né? Sim. E não ir só pelo valor que tu vai receber. Sim. Tu vai... tá entregando algo de valor pras pessoas. Aham. E a gente, por exemplo, quando escolheu alguns outros produtos, assim, a gente escolheu a partir daquilo que a gente acreditava, né? Pô, se eu vou entregar alguma coisa pra alguém é uma coisa que realmente a gente acredita que vai fazer diferença no mundo e pras pessoas, né? É. Não entregar uma coisa simplesmente pelo dinheiro, né? Ah, com certeza. Isso é diferença. É, com certeza. E por isso também uma coisa que a gente já falou, assim, de tu trabalhar numa área que mesmo que tu não conheça o produto em si que tu tá divulgando, tu entende da área. Tu sabe quais são as dificuldades daquela pessoa que tá passando por isso, né? Então, no teu caso, por exemplo, tu por ter passado por isso, tu sabe quais são as dores e as dificuldades de uma pessoa que tá procurando uma renda extra na internet. Sim, com certeza. Então, tu sabe orientar com muito mais precisão, né? E, cara, uma das coisas que mais... a gente tinha falado sobre as dificuldades, né? E os desafios, né? Uma das coisas mais desafiadoras, assim, do começo, pra mim, assim, eu acredito que pra maioria das pessoas, só que é aquela coisa, né? Poucos ficam, de fato, né? Por mais que eu tenha começado lá em outubro, eu já vi muita coisa, muito conteúdo, aprendi muita coisa durante esse tempo e tive oportunidade suficiente pra não continuar fazendo, entendeu? Porque tu escuta muita coisa, é muito conteúdo, é muita informação, o digital tem isso, né? É muito... é... tudo muito amplo, né? Tudo muito grande. Tu te perde nesse imensidão se tu não tiver acompanhamento, é isso que a gente tá falando. Sim, sim. E a gente tem se conectado com isso desde lá e tem percebido, cara, que se tu não tiver a consistência e tu não tiver um objetivo real, maior dentro disso, tu não fica, entendeu? Não continua. Porque existem muitas possibilidades de tu desistir, porque as pessoas não acreditam nisso como tu acredita, né? A gente, quando começou, pra todo mundo foi aquele olhar, sabe? As pessoas... tu ia contar aquilo pras pessoas e tu já tinha que ir com a tua confiança, né? Não depender delas acreditarem do que tu tava falando, não depender de acreditar no teu trabalho. Sim, sim. É tu acreditar realmente que aquilo que tu tá fazendo vai dar certo. Exato. E a gente tem conseguido fazer isso dar certo desde lá. É, e aí chega um momento em que a pessoa já tem tanto uma vivência, uma experiência, que o resultado fala por si. Exatamente. Quando chega nesse nível, assim, aí não tem o que questionar, assim. Tu tá tendo um resultado, tu tá tendo um histórico de resultado satisfatório, né? O problema é tu te manter realmente motivado até chegar nesse nível. Exato, cara. Uma das coisas mais importantes, até tava ouvindo na outra live que tu, no outro momento tava fazendo aqui, da motivação, né, cara? A gente não pode esperar estar motivado o tempo todo pra fazer aquilo que a gente acredita, né? Sim, sim. Eu aprendi isso e foi duro, né? Tu ter essa real na tua vida, né? Te perceber que tu não pode depender disso, cara. Sim. Tem que começar e, como tu falou, a motivação vai vir, cara. Exato. Isso é uma verdade que a gente não sabia antes.